Eu confiei em você, miserável! Onde está o ouro? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! O que houve com o ouro, filho? Ora, Cândida, não se faça de idiota. Você está do lado deles. Onde está o ouro? Papai, o senhor não está pensando que eu entrei naquela adega... O ouro da adega desapareceu? Todo o ouro da adega se escafedeu? Um século de trabalho da família Ferreira desapareceu? Mas eu terei o meu ouro de volta. Ainda que eu tenha que matá-los, eu terei o meu ouro de volta. Eu não sei do seu ouro, senhor barão. Nem a sua filha, nem a sua mulher tiveram nada a ver com isso. Você vai ter que me provar isso, Rodolfo Fortes. Ou o senhor não sairá vivo desta casa. Para a senzala, os três. Ferreira... Se vocês querem esse traço de vivo, me obedeçam! Para a senzala! Eu nasci aqui, nesta senzala, entre os meus irmãos negros. Depois eu fui levado para a casa grande, para viver com o senhor barão de Ararona e a família dele. Você não nasceu aqui, não, filho. Você nasceu, foi na casa grande. Eu nasci aqui, barão, nesta senzala. O barão mandou minha mãe para cá quando ela começou a sentir as dores do parto. Ele queria que eu nascesse entre os negros. Entre os meus irmãos de raça. Ele só não podia prever que eu fosse nascer branco como ele. Mas ele não sabia que eu seria fio dele. A Maria das Dores nunca te contou. Você sabe disso, Rafael? É. Maria das Dores. Das dores do mundo. Era bonita a vossa mãe. Era uma mulata faceira. E vosso pai caiu de amor por ela. Não fale em amor, vó. Não fale em amor. Esse maldito nunca amou ninguém nessa vida. Ninguém. Muito menos ela. Ah, ele se encantou por ela. Se encantou pela beleza de vossa mãe, filho. Eu se alembro quando o Vassuncê nasceu. Quando o Vassuncê veio para esse mundo, o barão mandou buscar vossa mãe de volta para a casa grande, trazendo o Vassuncê nos braços. Você não vai tentar me convencer que ele se arrependeu, Vaibá. Não, filho. Não vou. O barão mandou trazer vossa mãe de volta, por causa que a senha Cândida, quando chegou aqui, já chegou, feita a moia dele. E precisava de alguém para ajudar na lida da cozinha. Vossa mãe era bonita. E tinha um fio branco que dizia ser fio do primo dele. Ele nunca se importou comigo, não é, Ba? Essa é a verdade. Ele nunca se importou comigo. Mas ele não sabia que era vosso pai. Se ele soubesse, nunca que Vassuncê e Maria das Doutes tinha ido embora daqui. Se ele soubesse que eu era filho dele, ele teria mandado me matar. Ele jamais admitiria um filho bastardo. E você sabe disso, Va? Eu vivi aqui naquele tempo. E eu, mas pai José. Ele ficava ali naquele canto, meu Yano, meu Yano. A gente se amava. A gente se amava muito. E foi desse amor que nasceu o nosso menino. O nosso menino. O varão tomou ele dos meus braços, pequititinho, pequititinho, e levou ele-se embora daqui para a morte guardar meu leite para a filha dele, para a nossa menina. Eu sou como a garça triste que vive à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como o junco da lagoa. Feliz da Araponga errante que é livre e que livre voa. Que é livre e que livre voa. Senhor, senhor Nia, o que vocês estão fazendo aqui? Meu Deus do céu, eu não acredito, pai, eu não acredito que ele prendeu vocês aqui. Peguem esse negrinho. Não. Me solta! Levem ele para o tronco. Não pediu, seu marão, não faz isso com meu filho, não. Você vai me dizer quem mais sabia do ouro, negrinho? Tronco, você vai me dizer. Não, ninguém sabia. Levem ele para o tronco. Levem ele para o tronco. Seu marão, eu estou lhe pedindo. Seu marão, eu estou lhe pedindo. Ele vai ter que me dizer quem foi que levou o ouro da Naruna ou eu matarei todos vocês. Todos vocês.